E se veste bem para o jantar? Só em ocasiões especiais. Estou impressionada. Se troque antes de comermos. Eu trouxe outras camisas tão sujas quanto essa. Não trouxe um guarda-roupa comigo. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu esqueci da sua cabeça. Me desculpe. Você é um perigo. Sabia disso? Escuta, me faz um favor. Daqui para frente, quando eu fizer uma pergunta idiota, me manda calar a boca. Você não vê o que isso vai fazer? Isso vai quebrar o feitiço que ela exerce sobre ele. Você vai embora daqui e ele vai ter que ficar para lidar com isso. Isso é seu agora. Não, eu não demonstrei coragem.